Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, e dentro de instantes, o deputado Carlos Henrique fará a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar a reunião. A reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 15 de dezembro de 2020, presidência do deputado Agostinho Patruz. O deputado professor Cleito, segundo o secretário de Adoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que aprova, sem restrições. O deputado João Leite, primeiro o secretário de Adoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei nº 2.309, 2.310, 2.312, 2.318, 2.321, 2.323, 2.325, 2.326, 2.329, 2.331 e 2.333 de 2020. Os requerimentos 7.113, 7.118, 7.120, 7.122, 7.124, 7.163 e 7.165 a 7.169 de 2020, deixando de ser recebidos, nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, requerimento nº 7.112 de 2020. E nos termos do inciso 4º do artigo 173, com o inciso 1º do artigo 284 do Regimento Interno, requerimento nº 7.164 de 2020. São também encaminhadas comunicações das comissões extraordinárias, pró-ferrovias mineiras e das energias renováveis e dos recursos hídricos. Proferem discursos os deputados Betão, Ulisses Gomes, Antônio Carlos Arantes, Alencar da Savera Júnior e Carlos Pimenta, após o que o presidente resista a presença em plenário do ex-deputado Felipe Thier. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103, do Regimento Interno, requerimento nº 7.116 a 7.118, 7.121, 7.122, 7.124, 7.136 a 7.148, 7.150 a 7.153, 7.155 a 7.159 e 7.161 a 7.163. E da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões extraordinárias, pró-ferrovias mineiras e das energias renováveis e dos recursos hídricos, informando a conclusão dos seus trabalhos e encaminhando o relatório final, respectivamente. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que o presidente suspende a reunião por 40 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciada a discussão, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição 37 de 2019, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado João Vítio Xavier e a Leicada Silveira Júnior. A seguiria a proposta submetida à votação nominal e aprovada com 57 votos favoráveis e nenhum contrário, ficando, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 37 de 2019, na forma vencida em primeiro turno. Anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei 2141-2020, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Sargento Rodrigues, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Nesse passo, são submetidos à discussão à votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 4.441-2017, na forma vencida em primeiro turno, 86 de 2019, na forma de substitutiva nº 1 ao vencido em primeiro turno, nº 770-2019, na forma vencida em primeiro turno, 917-2019, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno, e nº 1.147-2019, na forma do substitutivo nº 1, e em primeiro turno, o projeto de lei nº 2.500-2015. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.400-2020, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto, do deputado João Vítor Xavier, após o que é substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1.400-2020, na forma do substitutivo nº 1. Ato contínuo é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 2.100-2020, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.150-2020, faz uso da palavra para discutir a matéria, o deputado Ulisses Gomes, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. Na sequência, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Carlos Pimenta, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Bosco, após o que é substitutivo nº 3, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando os substitutivos nº 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 2.150-2020, na forma do substitutivo nº 3. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa a segunda fase da ordem do dia, quando são submetidas à discussão a votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, os pareceres da realização final da proposta de emenda à Constituição nº 37 de 2019, e os projetos de lei nº 2.141-2020, nº 4.441-2017 e nº 86-770-907 e nº 1.147-2019, visto o posto, fazem uso da palavra para a declaração de voto às deputadas Ana Paula Siqueira e Andréa de Jesus. A seguir, a preferência, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 16 às 14 horas, corta do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-á por aprovada. A presidência, com a palavra, deputado Cleitinho, para que possa proceder à veitura de correspondências. Muito obrigado. Boa tarde. Correspondência, ofício nº 536, barra 2020, do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando declaração de ausência de repercussão orçamentária na sugestão de substitutivo ao projeto de lei complementar 47, barra 2020, enviado por meio do ofício nº 534, barra 2020. Sem mais, seu presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Sr. Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, caros amigos e amigas, deputados e deputadas, ao público da TV Assembleia, servidores e servidoras desta Casa, eu dirijo a palavra da tribuna desta Casa nesta tarde para trazer aqui um debate que já foi trazido pelo deputado Coronel Henrique e há uma fileira de deputados e deputadas também interessados nessa matéria, nessa discussão. e cumprindo o meu dever de fiscalizar e de legislar, venho a esta tribuna a esclarecer alguns pontos sobre uma proposta que ainda não chegou nesta Casa, mas, dada a movimentação do governo em exonerar um técnico capacitado, respeitado, de carreira da EMATER, em substituição à candidata derrotada nas urnas para a Prefeitura de Belo Horizonte, numa campanha pífia e numa movimentação política sem o mínimo de discussão, de debate com os profissionais competentes da área, servidores, diretores, técnicos, simplesmente nomeia-se alguém que não tem o mínimo de afinidade com a gestão da agricultura, notadamente da EMATER. Então, há uma... Essa movimentação, para nós, fica muito clara a tentativa do governo de se fazer uma fusão que, até então, não houve o mínimo debate nesta Casa, sobretudo com os servidores da EMATER. Mas, naturalmente, esse debate, ele já chegou a esta Casa e alcançará comissões, alcançará a tribuna desta Casa e um conjunto de parlamentares que já se mostraram muito interessados nessa discussão. Não obstante serem ambas as empresas, e aí eu cito a EMATER e a EPAMIG, empresas que prestam serviços de pesquisa agropecuária e agrícola, portanto, voltado para o meio rural, elas se diferenciam drasticamente ao que concerne a sua capacidade de gestão e de pesquisa. a EMATER, voltada para certificação, pesquisa e assessoria ao produtor rural, a EPAMIG, voltada para pesquisa, inovação tecnológica para produção de alimentos, manejo de pecuária e da agricultura em larga escala. Senhores deputados, devemos estar atentos e muito atentos para a nossa responsabilidade legislativa, pois não devemos misturar alhos com bugalhos, vez que a integridade administrativa de uma empresa não poderá ser compensada pela ausência de integridade administrativa da outra. Isto porque, durante os anos, os distintos governos do glorioso Estado de Minas Gerais, que neste ano comemoramos seus 300 anos de existência, estas empresas prestaram relevantes serviços ao nosso povo, em especial ao produtor rural e ao homem do campo, tanto aqui como também em todo o Brasil. Os ventos do liberalismo não podem ditar as normas da monopolização de setores e segmentos do mercado, como no caso em tela, cuja dinâmica econômica revela flagrantemente nossa vocação para a produção de alimentos e reconhece nossa capacidade de pesquisa na produção de alimentos e na agropecuária de modo geral. A EMATER foi criada pela Lei Estadual 6.704 de 28 de novembro de 1975, sucedendo a Associação de Crédito e Assistência Rural, a CAR de Minas Gerais, criada em 1948, para prestar serviços de assistência técnica e extensão rural, voltados ao desenvolvimento do setor agropecuário. A empresa cumpriu sua missão de contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira. Ou seja, ela é, ela é, a EMATER, uma empresa de soluções, de resultados. Ela não é um problema para o Estado. Definitivamente, os resultados da EMATER falam por si. Ela, por sua vez, foi criada deste modo, é uma empresa que durante os seus mais de 70 anos de existência foi pioneira na pesquisa agropecuária, produção de alimentos e adaptação de plantas, grãos, sementes e toda sorte de pesquisa no campo da agricultura, pecuária e abastecimento. Tendo gerado conquistas reconhecidas aqui, esta empresa fundada em 1948 está presente em 790 municípios do Estado de Minas Gerais. Portanto, em mais de 92% dos municípios do nosso Estado. Esta presença é de suma importância, pois, com sua assistência técnica e pesquisa permitiu ao longo dos anos que produtores rurais de nosso Estado e do Brasil como um todo pudessem superar problemas, ter reconhecimento técnico e melhorar suas plantações e lavouras. Essa assessoria, fruto incansável do progresso da ciência e da perseverança de governos após governos e da competência de seus técnicos, cientistas, funcionários e gestores, alçou como uma empresa viável economicamente e com cumprimento de suas finalidades. A EMATER, hoje, com um ativo circulante de R$ 139.465.009,89, e um passivo circulante de R$ 108.224.254,09, conforme balanço patrimonial do ano de 2019, não alterou esse perfil de produtividade da empresa e, tampouco, a qualidade da prestação de seus serviços. 78,15% é recursos que vêm do Estado na gestão econômica da empresa. Os outros 21,85% são recursos que se buscam com as sucessivas e bem-aventuradas parcerias que a EMATER tem ao longo da sua gestão. Logo, sua governância é efetiva e apropriada se levarmos às inúmeras crises econômicas, à estabilidade política e, hoje em dia, à pandemia de Covid-19, sendo necessário que a defendamos para que não percamos no afã das ideias momentâneas o seu patrimônio. E, por que também não dizer o seu capital social para Minas Gerais, os produtores rurais e o povo de Minas Gerais? É preciso destacar a necessidade de discussão pública com os setores do agronegócio, com os pesquisadores, cientistas e sociedade civil sobre a necessidade de se fundir a EMATER com a EPAMIG. Quais vantagens há nesta fusão? que interesses do governo estão em jogo? Essas indagações precisam ser discutidas. E que prejuízos esta fusão poderá acarretar para o Estado de Minas Gerais e o seu povo? Nós temos N exemplos pelo Brasil afora de insucessos nestas fusões. nós temos exemplos muito próximos nosso como o caso da Bahia, mas temos exemplos de sucesso também como o governo de Goiás que tem fortalecido cada vez mais a agricultura no seu Estado. E aí nós reconhecemos o sucesso da gestão nesta matéria do governador Caiado. Excelentíssimos senhores e senhoras deputados a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e PAMIG foi constituída como empresa pública pela lei 6.310 de 8 de maio de 74 com a finalidade de desenvolver pesquisas e experimentações relacionadas direta e indiretamente com a agropecuária e com o objetivo de constituir-se no principal instrumento de execução das atividades de pesquisa agropecuária no Estado de Minas Gerais. Não obstante a similaridade de ambas as empresas podemos verificar que essa proposta que ainda não chegou nessa casa está sendo discutida mas caso ela prospere terá implicações econômicas que reverberarão no setor produtivo do Estado de Minas Gerais com impacto direto nas finanças do Estado no setor de pesquisa de Minas Gerais e do Brasil na segurança alimentar hoje tão necessária e no auxílio aos produtores rurais e homens do campo do nosso Estado. Concluindo podemos dizer senhoras e senhores deputadas e deputados que ambas as empresas têm patrimônios em valores próximos têm diferente modelo de gestão e governança atuam em áreas e setores similares são ambas importantes para a pesquisa para a segurança alimentar para o apoio técnico ao homem e ao produtor rural têm impacto direto na economia de nosso Estado como fomentadora de desenvolvimento tecnológico agropecuário são empresas importantes para o nosso Estado e para o país pois desenvolvem tecnologias de produção de alimentos plantas e alimentos cultiváveis prestam apoio técnico desenvolvem ciência e combate a pragas e outros agentes soma-se a isso a face atual dos mercados internacionais que pressionam por commodities e um quadro populacional crescente que tornam essas empresas patrimônio necessário ao desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e do Brasil não devemos nos perder nas crises fiscais do Estado e tampouco admitir que soluções fáceis resolvam momentaneamente os problemas de caixa do Estado de Minas Gerais a um custo futuro alto e comprometedor o que esperamos é entender os pós e os contras desta proposta portanto eu me solidarizo nesta tarde aqui da tribuna da Assembleia com o técnico competente da EMATER que na calada da noite foi exonerado sem nenhuma explicação plausível compreensível e que tomou técnicos diretores da EMATER espalhados nos quatro cantos do Estado de Minas Gerais de profunda surpresa negativa por isso eu venho me solidarizar com todos os profissionais da EMATER e dizer que este deputado acompanhado de muitos outros deputados estamos aqui criando uma trincheira de enfrentamento contra esta proposta de fusão se depender deste deputado de outros colegas que nós estamos conversando essa proposta ela não vai prosperar e o nosso apelo a secretária de agricultura que essa proposta ela não prospere ela seja arquivada que ela morra no ninho porque o que está em jogo é o futuro da agricultura principal vocação do nosso Estado sobretudo essa relação tão próxima tão proativa e com excelentes resultados dos nossos técnicos junto dos produtores rurais homens e mulheres do campo que mais precisam de apoio do governo do Estado e neste momento precisam do apoio do conjunto das senhoras deputadas e dos senhores deputados o meu muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Henrique com a palavra o deputado sargento Rodrigues o deputado sargento Rodrigues não está conectado então com a palavra deputado Virgílio Guimarães Boa tarde Boa tarde Presidente Boa tarde Virgílio demais deputados aliás os temas aí presidente vem na nossa área da agricultura da pecuária de tudo isso aí nós conhecemos bem a história do sistema brasileiro de assistência técnica e assistência rural faz parte da nossa história em Minas Gerais e isso aqui eu estou elogiando o pronunciamento do novo deputado Carlos Henrique Antônio Carlos Arantes também conhece bem de toda essa área sem entrar no mérito aqui das alterações de direção que estão planejadas mas eu quero aqui antes de entrar no meu tema é lembrar que Minas Gerais foi pioneiro a criação da primeira ACAR no Brasil foi em Minas Gerais e que desenvolveu o sistema ACAR BICAR BICAR nem sei direito não me preparei para esse discurso acho que a associação brasileira o PDF brasileiro era um sistema nacional mas ele começou em Minas e a estatização que foi feita do sistema BICAR é bom lembrar minha família toda muito enfim tinha toda minha formação toda minha família na área rural de extensão de tecnologia rural a estatização ela veio no sentido que o sistema BICAR já tinha sido totalmente privatizado pelas corporações norte-americanas então o desenvolvimento agrêgula nosso e da extensão rural ele ele dependia muito das dessas relações tinha havido o sistema a cara BICAR com os financiamentos e os técnicos americanos e nós tínhamos que desenvolver pesquisas no Brasil para os brasileiros é claro que esses acordos internacionais tiveram o seu papel afinal de contas a criação da Universidade de Viçosa ela teve origem também na época do presidente Pernard que criou a escola de agricultura de Viçosa que nós não tínhamos no Brasil ainda a técnicos suficientes ele fez ele durante muitas décadas foi impulsionado todo o sistema de ensino de pesquisa de extensão de Viçosa junto com a Universidade de Purdue Purdue é uma universidade no estado indiano se não me engano se não me engano nos Estados Unidos mas ela teve que caminhar para ser uma universidade brasileira e criar a Universidade de Viçosa então eu vejo que a estatização que foi feita do sistema cárbica que tem origem a antiga a imaterna nacional que o Collor acabou com ela eu não me lembro a sigla mas tem um sentido do desenvolvimento nacional isso eu quero dizer aqui qualquer modificação que foi for feita não é no sentido de maior ou menor economicidade mas a economia que se propicia com isso é a melhor qualidade e geração de tecnologia própria nosso em Minas e no Brasil nos nossos órgãos de pesquisa e também de extensão rural e disso tudo resulta assistência técnica que é que vai resultar em última instância na competitividade no abastecimento mais racional então é basicamente isso que eu queria aí provocar pela que quem aqui assistiu pela atenção que tive com o discurso do nobre deputado Carlos Henrique de fazer também os meus comentários a respeito da da imaterra que eu pela sua importância e se porventura não está funcionando há quanto tempo o que nós devemos fazer é dar maior agilidade maior e maior investimento a essa importantíssima atividade que por sinal tem uma previsão constitucional é uma previsão constitucional a assistência técnica e extensão rural são atividades previstas como essenciais em nossa construção e nós conhecemos como o presidente Arantes bem sabe nós temos uma experiência extremamente vitoriosa com o que foi feito no Brasil tanto na também na área de pesquisa nós temos a nossa área de pesquisa aqui também como temos a Embrapa Nacional com um êxito impressionante das pesquisas que tem feito mas presidente e mais deputados e deputadas aqui eu queria só fazer um registro não é um pronunciamento muito longo que a Bela Luzonte votou ontem um projeto de lei de autoridade do hoje deputado estadual nosso colega nosso amigo Oswaldo Lopes que proíbe o uso de animais para tração de carga em Belo Horizonte eu faço essa referência me cumprimentando o deputado Oswaldo Lopes apesar que tem algumas discordâncias escurridas a respeito disso até porque tão logo tomamos posse eu e o deputado hoje deputado então vereador era ainda vereador Oswaldo Lopes nós fizemos algumas ações para proporcionar apoio a faculdade de veterinária para assistência aos pequenos animais de hospital móvel enfim algumas ações nesse sentido e era uma ideia de surgir dessa parceria então é fazer aqui em Minas algo que está tramitando há muitas décadas já na ONU que é a declaração universal de direitos animais essa declaração nunca foi votada porque não há um consenso suficiente para isso como não há um consenso também para uma declaração brasileira de direitos animais então a ideia era começar apenas uma declaração aqui igual não foi a minha surpresa de ver que havia uma pequena diferença aí de como tratar os animais de tração de transporte de equitação de esporte de lazer enfim um tipo de utilização que é dado aos animais e que não seria justo antecipar essa discussão enquanto havia tramitação em Belo Horizonte de um projeto de lei de autoria desse nosso grande colega defensor dos animais que é o deputado Oswaldo Valdir mais uma vez apontado e vendo a polêmica que está criada em torno disso de alguma maneira o direito dos carroceiros verso o direito dos animais eu também não concordo muito com isso não acho que nós deveríamos ter sempre o direito dos animais e dentro e aí eu quero anunciar que pretendo voltar já esse ano com essa discussão o que seria a humanização das relações com os animais humanizar mesmo nós temos que humanizar as relações com os animais é a relação que nós temos de um ser humano com outro ser humano ter uma relação com os animais e essa relação não implica na proibição do trabalho ela implica digamos na humanização do trabalho o trabalho dos animais também eu não vejo nenhum absurdo o animal mas o animal também ele não pode ter um trabalho estafante não pode ter um trabalho degradante nada disso nós temos que humanizar todas as relações e dentro disso daí porque essa diferença que teve do meu pensamento do novo colega a respeito disso que eu acho que nós deveríamos ter na declaração dos direitos animais nós deveríamos ter também um capítulo para a regulamentação do trabalho inclusive do uso esportivo eu não vejo nenhum problema desde que ele seja regulamentado tal como os seres humanos praticam corrida luta etc desde que seja regulamentado desde que seja humanizado desde que seja aceitável e os animais também tem que ter repouso tem que ter férias tem que ter os mesmos diferentes não vejo diferença nenhuma acho que não é justo submeter um animal ou a tortura eu me lembro que eu não tenho muito tempo eu conversando com um desembargador aposentado aqui de Minas virou aqui de Minas que foi pescador pescador esportivo e ele se deu conta depois que a pesca para ele era um lazer para o peixe era uma tortura e é mesmo é inadmissível que alguém possa fazer uma pesca esportiva por exemplo e ficar torturando um peixe que fica fora d'água é como uma pessoa que fosse mergulhado ali até perder o fôlego depois solta volta põe um anzol puxa pra cá puxa pra lá e quando o bicho está sendo torturado a pessoa está dizendo que está passando por um relax estaria uma noite linda deitado numa canoa submetendo um animal a tortura com uma fisca dentro da boca foi ludibriado por um falso alimento e é submetido a tortura alguns peixes durante horas vai pra lá puxa a carretilha pra cá dá a linha volta a linha e o animal tentando sobrevivência num estresse horroroso e depois você tira e depois tem um animal que é aquático fora d'água perdendo o forno morre não morre um estresse terrível e depois acha que fez um bem danado e joguei de volta pra dentro da água e esse devagador ele parou de pescar o dia que ele viu que a pesca que ele praticava pra seu lazer era uma tortura terrível para os animais que eram vítimas dessa tortura então eu acho que nós deveríamos buscar aqui um avanço realmente nessa questão eu tenho acompanhado a luta do do nosso querido Freire Juvander em defesa dos carroceiros que é uma defesa importante comunidade tradicional importante mas dentro disso deve estar também a defesa dos animais e e e se vão fazer eu chego a defender mesmo até até um conselho federal para de efeitos animais do trabalho animal do esporte animal da relação dos homens com os animais sem essa coisa assim meio meio paranóica de não poder nada mas aquilo que o ser humano pratica eu acho mesmo o esporte eu vejo que se ele for praticado de uma maneira correta e o animal tiver direitos com isso o que é absurdo você pega um animal vai fazer uma banquejada pega a vaca manda matar não dá né não dá assim ele serviu para isso ele tem que ter direito a um período de liberdade que usufrui a vida enfim eu eu lanço aqui agora portanto a ideia de junto com tantos participantes aqui na assembleia de defesa dos animais de nós tentarmos aqui dar o primeiro passo já que está muito difícil começar pela ONU ele foi também difícil começar pelo Brasil quem sabe tal como o sistema de extensão rural começou em Minas no Brasil começou em Minas a gente comece a fazer a declaração do direito dos animais aqui por Minas Gerais também defendendo o seu direito nas relações humanizadas humanizadas mesmo aquilo que vale para o ser humano deve valer a nossa relação com os animais inclusive o direito à vida o direito à vida mesmo esses animais que são criados para o abate alguns pelo menos deviam ter direito à vida devia ter um não podia nascer um animal já pode ter nada a morte não é possível eu sou um defensor dos animais tenho minha vida ligada a relação com os animais com a pecuária com a agricultura e também com os direitos humanos que deve fazer com que o ser humano aplique também na sua relação com a natureza como um todo com o meio ambiente como um todo inclusive de uma maneira muito especial com os animais então fica aqui meus cumprimentos ao deputado Carlos Henrique extensivos a vossa excelência o presidente que sempre foi um defensor também da agricultura da floresta de tudo isso junto com a defesa de uma produtividade adequada e sustentável como eu vi mas também já anunciar aqui uma discussão maior sobre essa questão que foi em Belo Horizonte mas agora vai ganhar Minas Gerais eu já anuncie para o ano uma discussão a respeito da declaração estadual do direito dos animais muito obrigado deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Carlos Pimenta boa tarde meu caro amigo Arantes deputado Antônio Carlos Arantes quero primeiro cumprimentá-lo pelo pronunciamento que o senhor fez ontem aí da tribuna em defesa da cafeicultura ou melhor dos cafeicultores do sul de Minas e Minas Gerais como um todo principalmente neste momento tão difícil que o sul de Minas está passando com essa seca que eu achava que até então era vamos dizer assim localizado apenas no norte de Minas a nossa seca que ela é histórica mas a gente vê aí que infelizmente desceu para o sul de Minas e afetou drasticamente os cafeicultores é bom saber que o senhor está atento o senhor que é uma das referências da agropecuária mineira e o senhor que tem feito um trabalho primoroso defendendo aí a nossa agricultura e os nossos agricultores mas eu queria meu caro amigo Carlos Carlos Arantes primeiro cumprimentar o deputado Carlos Henrique pelo pronunciamento que ele fez em colocar claramente a sua posição que certamente vai ser também uma posição desta casa ou pelo menos de grande parte dos deputados da Assembleia de Minas que querem Carlos é uma explicação do porquê do desmonte de duas empresas tão conceituadas tão valorizadas tão reconhecidas por todo o povo mineiro que é a Emater e a Epamino eu devo ter recebido dezenas de telefonemas de mensagens pelo WhatsApp de e-mails pedindo para que nós pudéssemos não permitir que isso aconteça para que a Assembleia barre esta pretensão do governo do Estado é bom lembrar que até agora não chegou nada na casa a gente está vendo apenas um zoom 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 uma conversa de bastidores e isso aí tomou mais corpo nessa no dia de hoje quando o Gustavo que é um técnico da Emater ele estava na presidência daquela empresa trabalhando assiduamente com muita competência ele foi exonerado e quem tomou posse foi a doutora Luísa Barreto é doutora Luísa Barreto ela é uma técnica extremamente capaz competente mas como o senhor disse ela não deve conhecer absolutamente nada de produção rural de extensão rural parece que já tem algo arquitetado aí no ar nas entrelinhas a gente já está vendo aí que o governo está mexendo mas fica a grande interrogação por quê? por que 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 nós vamos permitir que isso aconteça se a Emater tivesse não prestando as suas atividades como ela está prestando se a Epamig que é outra grande empresa não tivesse cumprido a sua finalidade até que sabe a gente poderia até aceitar a discussão de uma tese de fusão entre essas duas empresas como a gente está vendo aí por outro lado Arantes a Semig que não está cumprindo o seu papel e se ela for privatizada eu quero que o projeto venha e quero ter uma ampla discussão para ver se ocorrerá ou não melhorias na Semig na Copasa da mesma coisa mas a Emater e a Epamig eu acho que não há justificativa primeiro que a Emater ela é uma empresa que presta assistência técnica a mais de 400 mil agricultores no estado de Minas Gerais são 790 municípios que tem convênio ela é uma empresa do governo do estado mas ela é repartida com os municípios porque quem mantém os técnicos da Emater em cada município são os prefeitos que fazem os compromissos que fazem um acordo com o governo do estado então ela não é uma empresa vamos dizer assim 100% do governo do estado porque tem uma participação embora seja indireta dos municípios que também cedem os seus técnicos para que eles possam agir em cada município então eu não vejo ainda nenhuma justificativa eu não fui procurado não a não ser que o senhor Antônio Carlos que é vamos dizer assim é a nossa referência no setor agropecuário de Minas Gerais o senhor esteja sabendo de alguma coisa e se tiver eu gostaria muito que o senhor pudesse nos explicar porque até então eu estou vendo só conjecturas que foram mais vamos dizer assim concretizadas no dia de hoje com a exoneração do Gustavo que era o presidente da Emater e com a ascensão da doutora Luísa Barreto para dirigir aquela empresa ela ela é uma grande técnica eu não estou falando nada contra vamos dizer assim a capacidade dela mas ela não conhece nada eu acredito que ela não conhece ou se conhece é muito pouco dessa área do meio rural a Emater é diferente de uma empresa é diferente de uma secretaria de planejamento ali tem que ter um técnico e ela já ocupou Carlos na secretaria de planejamento e ela deu conta do recado eu conheço a doutora Luísa e o senhor também conhece a doutora Carlos ela é uma pessoa extremamente capacitada e preparada mas não para este local a não ser que o governo esteja preparando aí uma um plano muito grande a a a Epamig ela 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 é primorosa no desenvolvimento da aplicação de pesquisa tanto da agricultura quanto da pecuária e a Epamig tem nada mais nada menos do que 21 campos 21 campos experimentais em toda Minas Gerais quer ver eu vou citar o nome deles em Acauã lá em Leme do Prado eu conheço espetacular o campo de Acauã lá é para desenvolver pesquisas de oleaginosas lá em Arcos de sementes em BH é a área de administração em Caldas né a viticultura e eu me lembro agora muito do do nosso ex deputado um grande amigo doutor Mosconi que ele é um produtor de vinho lá no sul de Minas na cidade de Caldas ele falava assim do trabalho espetacular primoroso da Epamig auxiliando né os viticultores de todo o estado de Minas Gerais as pessoas produzem a uva e leva para poder a Epamig processar e elaborando e produzindo excelentes vinhos aqui no estado de Minas Gerais tem em Félix Lândia em Getúlio Vargas no Gurutuba aqui no norte de Minas em Janaúba na produção de algodão na Jaíba na produção de banana também de feijão em Juiz de Fora de Laticínios em Lambarim em Lavras integrado aí com a UFLA Universidade Federal de Lavras em Leopoldina em Machado que é também especialista em café Maria da Fé Mucambinho lá no Projeto Jaíba na produção e no aprimoramento das frutas tropicais ali é um grande exportador do mundo todo e graças também ao papel da Epamig em Machado lá no sul de Minas Maria da Fé em Mucambinho já falei em patrocínio da cafeicultura em São João del Rey na Bovina Cultura em São Sebastião do Paraíso no café em Sertãozinho em Três Pontas também na produção do melhor café que nós temos no sul de Minas em Oratório lá no Vale do Piranga só no sul de Minas Arantes nós temos Três Pontas São Sebastião do Paraíso patrocínio Machado e Lavras todas especializadas na cafeicultura então eu queria me solidarizar com o pronunciamento do companheiro Carlos Henrique me coloco inteiramente à disposição não vai ser assim num toque de mágica porque colocou uma pessoa competente no lugar errado é que nós vamos permitir que se faça essa fusão das duas maiores empresas brasileiras porque são em Minas e as de Minas são as melhores do Brasil para poder ajudar os nossos agricultores outra coisa só terminando Carlos é um outro assunto está aqui na minha mão é o é o programa é o programa brasileiro de vacinação esse programa ele foi entregue ontem ao Supremo Tribunal Federal pelo ministro Pazueiro ao ministro Levandóvis por solicitação do Levandóvis Levandóvis um programa de várias páginas mais de cem páginas eu fiz questão de imprimir a mostrar uma coisa muito grave que está acontecendo no Brasil o Brasil ele está perdendo a sua unidade federativa com essa pandemia de coronavírus com a covid que está aí matando milhares de brasileiros milhares de mineiros só de ontem para hoje foram 800 mineiros que perderam as suas vidas é a vacinação ela se tornou imperativa no nosso país mas acontece que está ocorrendo sabe uma caça vacina desordenadamente e sem uma manifestação mais contundente do governo federal estados estão aí já fazendo convênios separadamente com o Instituto Butantan da da Coronavac como estado de São Paulo agora o estado de Alagoas do estado do Rio Grande do Sul dizendo que tem o dinheiro para comprar a vacina e querem ter a preferência na entrega da vacina da vacina Coronavac e onde é que fica o estado brasileiro onde é que fica a nossa nação nosso Brasil onde é que fica a autoridade máxima dessa nação que é a autoridade do presidente da república do ministro da saúde e do presidente da Anvisa nós vamos assistir aí estarrecidos a busca pela vacina é sob a alegação de que o Brasil não tenha ainda um plano nacional de vacinação tem sim a partir de hoje é importante que a gente coloque a nossa cabeça no lugar até prefeituras estão correndo fazendo convênios lá com o Instituto Butantan a prefeitura de Belo Horizonte o prefeito Calil foi lá e teve um encontro com Dória e com o presidente do Instituto Butantan e assinou um protocolo de intenção de comprar um milhão de vacinas da Coronavac para vacinar o povo de Belo Horizonte o povo da nossa capital como é que é isso é assim é quem tem dinheiro nós estamos repetindo o que a gente está vendo no mundo todo o Canadá porque tem dinheiro conseguiu assegurar o número de vacinas os Estados Unidos está querendo agora comprar recomprar as vacinas porque tem mais dinheiro que os outros países não nós temos que ter paciência ter calma nós temos que acreditar nas nossas autoridades a Anvisa ela não pode ser politizada da forma como está sendo politizada ali é um celeiro de cientistas de autoridades ela tem que analisar com a máxima da máxima urgência os pedidos de registro das vacinas seja ela de onde for mas se ela for eficaz se ela for eficiente a Anvisa tem que cumprir o seu papel ela não pode pedir 45 dias enquanto a gente está vendo a comunidade europeia toda vacinando como está acontecendo hoje os 27 países que compõem a unidade europeia os países que compõem a unidade europeia lá da Europa então a Anvisa ela precisa ser ágil ela tem que apagar qualquer tipo de coloração política partidária e se focar nas vacinas e poder certificar essas vacinas o mais rapidamente possível e liberar o país que ontem liberou 20 bilhões de reais para a curva das vacinas e nós compramos a vacina e poder vacinar o povo brasileiro eu não quero terminando presidente eu não quero crer no que eu estou vendo é preciso que esse programa seja bem elaborado que ele tenha autoridade e que o país recomponha novamente o pacto federativo esse programa ele tem que ser nós não podemos que a política ela possa prevalecer nas decisões tomadas pela Anvisa a postura tem que ser independente da Anvisa nós temos que tranquilizar a nossa população e nós temos que tomar medidas enérgicas o país vai vacinar o seu povo agora Anvisa tem que cumprir o seu papel não demorar como foi pedido hoje pelo ministro um prazo de 45 dias ela pode debruçar em cima dos pedidos de registro dessa vacina e poder analisar todos eles num prazo máximo de 15 dias comprar a nossa vacina vacinar para o nosso povo independentemente de qualquer coloração político partidária independentemente da nacionalidade da vacina a vacina é um bem da humanidade é um bem do povo brasileiro muito obrigado Antônio Carlos muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputada Zeninha boa tarde presidente Arantes boa tarde colegas parlamentares os que nos acompanham os funcionários da casa eu vou dividir meu tempo com a deputada Ana Paula porque ela se inscreveu mas ela acredita que não vai dar tempo para falar bom eu queria estar também em sintonia e com as falas que me antecederam eu ouvi atentamente o deputado Carlos Henrique deputado Vigilo deputado Carlos Pimenta que de fato nos causou muita preocupação esse assunto sobre extensão pesquisa acompanhamento técnico extensão rural enfim que envolve duas grandes empresas mineiras e duas grandes empresas importantes para todos nós causou estranheza a exoneração do Gustavo presidente inclusive eu queria publicamente externar a atenção que ele tem conosco como é que operacionaliza nossas emendas de fortalecimento da agricultura familiar do cooperativismo lá da EMAT então eu queria publicamente externar uma gratidão e um reconhecimento do trabalho realizado por Gustavo mas eu também queria falar sobre a possível fusão já que essa matéria não chegou na casa mas todos nós já estamos recebendo por parte de alguns funcionários essa preocupação então não dá para encerrar o ano como presente de Natal a gente ver essas possíveis mudanças sem nos posicionar enquanto parlamentares e mais do que isso enquanto cidadãos mineiros que somos vendo que uma empresa como a EMATER está presente que tem a capilaridade que tem que tem um corpo técnico que tem que ajuda tanto e eu falo da agricultura familiar porque o diálogo meu com o deputado Arantes é mais nesse sentido elas não concorrem a grande agricultura nós estamos falando da política pública nós estamos falando de ações que devem ganhar o foco e a atenção do governo também eu digo porque não há nenhum programa de desenvolvimento rural de fortalecimento da agricultura hoje que não passe pela EMATER não há programa de pesquisa e extensão também que não passe pela EPAMIG e olha que nós estamos falando que a EPAMIG demorou muitos anos a desenvolver pesquisa de fortalecimento da agricultura familiar foi uma luta eu tive mais de 10 anos como conselheira do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e a gente brigou muito nesse espaço para que a EPAMIG também pudesse desenvolver pesquisa para a agricultura familiar nós estamos aqui vivendo o piquezeiro que é um fruto do cerrado típico daqui a anos com a broca que dizima uma população inteira de piquezeiro na região a gente já encaminhou para a EPAMIG para pesquisar que broca é essa quando a gente está falando de uma cadeia produtiva do piqui nós estamos falando de um alimento que não é só símbolo do cerrado mas garante segurança alimentar renda para muitas famílias aqui do norte de Minas e a EMATER o que nós estamos falando é que não dá para discutir garantia safra o programa de aquisição de alimentos programas importantes da segurança alimentar se a gente não contar com a EMATER que está presente em diversos municípios em qualquer lugar aqui desse norte de Minas que você chega tem o escritório da EMATER e a gente acompanha um pouco também esses núcleos de pesquisas que a EPAMIG tem espalhada pela cidade então eu também estou aqui publicamente colocando a nossa posição que é de contra essa fusão e com certeza nas primeiras audiências públicas que tiverem no ano que vem com certeza esse assunto porque a gente já verificou que algumas comissões já aprovaram pedido de audiência pública para debater inclusive não há debate se não chamar o SINTER se não chamar a Associação dos Trabalhadores da EPAMIG nós estamos falando quem faz a empresa quem faz a política são pessoas e as pessoas precisam ser incluídas e aí não se pode fazer política dessa forma sem diálogo sem construção coletiva de forma ditatorial não existe mais isso nós estamos no século 21 política se discute e constrói com coletividade com as pessoas envolvidas nela então não é possível que a gente encerre o ano sem fazer essa posição de sermos contra a fusão de publicamente também deixar o nosso protesto contra a exoneração do Gustavo entendendo que a forma como é feita realmente é inadmissível um processo de diálogo sem diálogo aliás enfim eu sei que a deputada Ana Paula também vai falar mas eu sei que a gente tem muita produção em Minas de várias conferências encontro nacional de agroecologia encontro de cooperativismo encontro de segurança alimentar enfim vários momentos que discutiam um plano estadual de fortalecimento da agricultura em Minas Gerais com recorte na extensão rural na pesquisa e a gente de fato vai enfrentar duramente esse debate entendendo que já de antemão eu sou contra o nosso mandato é contra eu sei que há muitos parlamentares que também vão estar enfileirados conosco nessa possível fusão aí anunciada pelo governador então eu passo a palavra deputado Arantes para a deputada Ana Paula eu concedo alguns minutos que restam para que ela possa fazer também a sua explanação muito obrigada deputada Arantes obrigada deputada Leninha obrigada pela sessão desse tempo eu quero destacar aqui Leninha uma falta importante que eu vi hoje pela manhã um anúncio de que o Senado aprovou ontem um texto que trata sobre o Fundep retirando aquele texto que previa a retirada dos 16 bilhões da educação básica do Brasil e eu fiquei muito feliz com essa notícia porque essa retirada desse valor é um retrocesso na educação brasileira e eu espero que a Câmara Federal agora possa seguir o Senado e manter esse valor destinado exclusivamente à educação básica a valorização dos nossos professores eu quero destacar aqui Leninha que essa semana estão sendo diplomados os eleitos e as eleitas no processo eleitoral municipal eu aproveito aqui para desejar boa sorte e sucesso a todas e todos que vão seguir nessa tarefa árdua de cuidar das nossas pessoas de cuidar das nossas cidades mas eu quero fazer aqui um ato de solidariedade ao meu companheiro de partido da rede sustentabilidade de Belo Horizonte o companheiro Júlio Fessou o Júlio Fessou é um líder comunitário do Morro do Papagaio ele recebeu uma votação expressiva aqui em Belo Horizonte 3.037 votos da participação popular das pessoas que acreditam que ele será um bom parlamentar aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte uma pessoa que eu conheço que eu sei bem da sua trajetória que é uma trajetória de superação é uma trajetória que mostra que é possível uma reinserção social daqueles que incorrem em algum conflito com a lei e o Fessou Júlio ele é uma pessoa sim egressa do sistema prisional mas que cumpriu toda a sua pena e que nesse momento deputado Neninho onde nós estamos discutindo aqui a diplomação dos eleitos ele está brigando está dialogando com o TSE para que tenha garantido o seu direito de ser reclamado e de assumir e de ser empossado como vereador em Belo Horizonte então eu quero aqui manifestar o meu apoio ao Júlio Fessou dizer que eu confio na justiça e que eu acredito que isso vai ser ser feito um bom entendimento esse entendimento das datas de cumprimento dessa pena e o Júlio é um exemplo do processo de reinserção social e reinserção social gente é toda a condição que nós damos para que as pessoas possam em qualquer estágio da sua vida reocupar o seu espaço na sociedade eu acredito e luto na busca pela dignidade da pessoa humana em qualquer estágio da sua vida e sem preconceitos então nesse sentido eu quero deixar aqui um abraço para o Júlio Fessou dizer que nós da rede sustentabilidade estamos acompanhando o processo e juntamente com todos aqueles que legitimamente dedicaram a ele o voto nós fazemos as nossas manifestações e aguardamos que a justiça seja feita e que ele possa muito em breve uma aposta aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte muito obrigada Leninha obrigada a todos boa tarde presidente então eu posso então eu achei que o meu tempo tinha encerrado então eu queria Ana Paula eu acho que a gente é solidária a sociedade precisa dar oportunidades para as pessoas que cumprem suas penas respondem pelos seus atos mas depois que elas fazem isso elas retornam como cidadãs e elas devem de fato ser reconhecidas como pessoas que saem do sistema prisional querem ter um direito de entrar novamente na sociedade de forma digna de caber seguida mas eu queria também Ana Paula era voltar essa questão da EMATEC e da EPAMIG eu estou colocando isso porque a gente imaginou que isso seguraria até o início do ano que vem quando vimos a exoneração do Gustavo hoje eu realmente fiquei também tendo essa impressão de um recado dado de que isso é um fato e que a gente de fato precisa recomeçar o ano tendo na pauta essa discussão eu penso que a gente já tem pouco do serviço público principalmente para os mais pobres eu estou falando de uma agricultura familiar que não tem condições de pagar assistência técnica eu estou falando de uma agricultura familiar que precisa da presença do Estado para produzir seus alimentos para colocar os alimentos nas feiras nos mercados estou falando de uma agricultura que de fato precisa desse apoio técnico e de uma pesquisa também que volte para a realidade dessas categorias de produção aqui no Estado de Minas Gerais então nos preocupa mas eu fiquei também extremamente feliz que outros deputados que não se alidem ideologicamente comigo que também tem uma análise e uma posição muito semelhante a nossa que é de defesa do serviço público de qualidade que é de defesa das nossas empresas públicas é até 72 anos não é um governo que tem que vir para destruir tudo aquilo que foi construído pelos mineiros e mineiras inclusive por muitos prefeitos como disse o deputado Carlos Pimenta que contribuem para que a assistência técnica seja garantida no município o Estado precisa entender que os governos passam mas cada vez mais nós precisamos fortalecer o serviço público esse debate de Estado mínimo que a gente vem discutindo é cada vez mais perverso com os mais pobres e quem precisa de gratuidade nos serviços do Estado são os mais pobres com certeza o Arantes que está aí representando também a classe do agronegócio sabe que muitos empresários do ramo contratam assistência técnica contratam empresa agrônomos enfim mas o agricultor familiar não tem condição então nós damos assim publicamente o nosso testemunho da importância da IMATER da importância da IPAMIG e acima de tudo o testemunho de que é fundamental para que a gente mantenha a agricultura familiar fortalecida é necessário manter essas duas instituições com a sua missão com a sua gestão em separado entendendo que elas podem ter uma certa unidade porque quem acompanha o processo de produção pode identificar pragas doenças problemas no solo e pode acionar a empresa de pesquisa para pesquisar aquele determinado tipo de problema então são duas empresas que tem uma similaridade na ação do fortalecimento rural mas duas empresas distintas e que de certa forma devem manter suas naturezas distintas em função inclusive de respeito das histórias de construções da metodologia e da lógica de cada uma então eu encerro minha fala mais uma vez me posicionando de antemão e de fato eu sou contra essa fusão e que precisar ser feito nas comissões nos debates nós iremos fazer para tratar o bom debate mas principalmente para garantir qualidade do serviço público para os mais pobres os que estão mais distantes dos grandes centros mas que bravamente ainda lavam a terra colocam a semente e com assistência técnica esse trabalho fica mais leve e a produção com certeza é muito mais rentável então obrigada deputado Arantes uma boa tarde aos colegas parlamentares muito obrigado deputada Leninha com a palavra o deputado Emy Grivo caro presidente Antônio Carlos Arantes eu companheiro presidente interino que está sempre com a gente Roberto Andrade Cleitinho servidores dessa casa é um prazer muito grande reencontrá-los com saúde principalmente momento difícil para todos nós sabemos que o nosso estado aumenta cada dia o número de contaminados e sofremos também com a perda dos nossos entes queridos é a segunda viagem que eu faço a Belo Horizonte terceira depois do isolamento social do isolamento obrigatório para que pudéssemos mantermos de formas de forma mais tranquila e saudável mas o motivo de eu pedir para usar a palavra seu presidente Carlos Antônio Carlos Arantes que é da área do senhor foi a demissão do presidente da EMATER Gustavo Barbosa de Deus Gustavo é servidor de carreira um exemplar servidor competente sabedor dos problemas e conhecedor das soluções para a EMATER eu acho que tudo isso tem a ver com a junção que o governo quer fazer que a gente tem ouvido nos últimos dias da EPAMIG com a EMATER o que é um prejuízo é você pegar uma coisa boa que está a EMATER não está com superávit financeiro não tem recursos muitos em caixa mas é uma empresa que tem condição de tocar e feito um grande trabalho da porteira para dentro principalmente então a EMATER é um exemplo de empresa do estado que dá certo e que deu certo graças a quem aos seus abnegados servidores e funcionários dos mais de 800 municípios de Minas Gerais e talvez o motivo dessa junção não ter sido aprovada e não receber o apoio do presidente ele perdeu o cargo de presidente da EMATER não é tão ruim assim desastroso porque nós conhecemos o Gustavo e sabemos da sua competência ele vai voltar ele é servidor de carreira e com toda certeza vai se manter grande como sempre foi como foi seu pai que foi vereador na cidade de Uberaba então Gustavo ficamos muito sentidos e vamos esperar para ver o que que o governo quer com essa demissão se é em razão é dessa questão de junção da IPAMIG e EMATER o que é você pegar uma batata um saco de batata novo sem nenhum problema e colocar uma empresa que não está tão sólida como a IPAMIG misturada e você acabar estragando as duas e não é isso que o produtor não é isso que o homem do campo quer não é isso que o pequeno produtor de Minas Gerais quer porque ele tem uma confiança enorme na EMATER e nós estamos colocando agora o governo coloca uma pessoa que me desculpem eu conheço aqui da cidade é mais ou menos é uma pessoa que não tem o know-how e não tem o conhecimento necessário da atividade agrícola da produção do setor produtivo que é o que carrega a balança comercial do Brasil até hoje o dia que faliu o setor produtivo o Brasil fale junto quebra junto então nós precisamos ter um carinho muito especial com a EMATER mas nós precisamos tomar conhecimento e o governo precisa trazer à tona quais foram os reais motivos é simplesmente para dar uma vaga um cargo para a servidora para a ex-candidata ou porque não estava dando certo essa questão da junção das duas instituições então é isso que nós precisamos saber quero ser solidário ao Gustavo que é um excelente servidor de carreira da EMATER e vai continuar sendo para ele não muda muito mas para o produtor para o homem do campo muda porque o conhecimento dele é enorme um conhecimento que leva a tranquilidade e a confiança ao setor produtivo era isso seu presidente Antônio Carlos Arantes as minhas colocações ficamos um pouco preocupados vamos ver as razões que o governo vai dar para essa mudança um abraço a todos fiquem com Deus muito obrigado deputado David Grimo não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte desculpa deputado Cleitinho mas é que surgiu a tela aqui e achei que fosse o último então com a palavra deputado Cleitinho Azevedo que desporá de 10 minutos para proceder aí o seu pronunciamento se o presidente for retirar a máscara aqui para poder falar melhor acabou de ser higienizado e primeiramente boa tarde a todo o povo mineiro a todo o servidor dessa casa aqui a todos os deputados presentes e queria entrar nessa situação que vem a questão da vacina essa semana agora a Assembleia votou que o Estado possa fornecer a vacina para todo o povo mineiro e com além desse projeto se aprovar também colocou que servidores serviços essenciais como educação como segurança como a da saúde possa ter prioridade em receber a vacina eu queria fazer uma sugestão aqui para a Secretaria de Saúde talvez até com os deputados aqui um projeto de lei que a gente possa olhar com carinho também para que esse pessoal os trabalhadores que ficaram aí durante o isolamento social que foram pessoal de posto de combustível supermercados farmácias padarias também não pode esquecer dos motoristas de aplicativo que possa receber também essa vacina com prioridade eu acho que é de suma importância durante o isolamento social quem serviu a população mineira do povo brasileiro foi esses trabalhadores que ficaram aí vulneráveis até com risco de ser contaminado então a gente está passando por essa situação agora que estão falando que pode vir até uma segunda onda muitos infectados não só aqui em Minas Gerais no Brasil então que essa vacina que possa ser o mais breve possível possa dar prioridade também para esses profissionais trabalhadores que façam esse serviço Deus e o livre guarda a gente não quer aqui um isolamento social novamente a gente não quer aqui um lockdown mas se isso vem a acontecer esse pessoal que fica na linha de frente servindo a população brasileira como motorista de aplicativo pessoal que trabalha em posto de gasolina farmácia supermercados esse trabalho que acaba sendo essencial também possa ter a prioridade da vacina é uma sugestão que eu estou dando aqui para a Secretaria de Saúde se não for através da Secretaria de Saúde que vem através de um projeto de lei e que todos os deputados aqui comissão de saúde até uma sugestão para a comissão de saúde que possa fazer esse projeto eu humildemente posso fazer o projeto mas já coloquei vários projetos aqui e fica só nas comissões então talvez eu tenha toda a humildade dessa ideia e algum deputado que tenha mais articulação aqui dentro da Assembleia que possa colocar esse projeto urgentemente é uma sugestão que eu estou dando aqui que eu acho que é justa e necessária e outra situação que eu não consigo entender que eu queria entender eu acho que é falta de coerência e a gente não consegue entender essa situação pensa comigo você vai num restaurante hoje e assim que você entra num restaurante você tem que entrar com a máscara aí a partir do momento que você vai lá você entra para dentro do restaurante você vai colocar sua comida você já pode tirar a máscara então são situações que eu não consigo entender agora a questão da lei seca eu quero entender porque só o pequeno tem que ser penalizado porque só os restaurantes os bares eles tem que ser penalizados eu não consigo entender isso porque pensa comigo se você não pode ir num restaurante hoje e tomar uma cerveja primeiro eu vou deixar uma coisa bem clara eu nunca tomei cerveja na minha vida então quero deixar aí só uma questão aqui para os restaurantes para os bares para os pequenos empresários porque só os grandes tem o favorecimento e os pequenos não tem porque só os pequenos tem que pagar a conta sabe é isso que eu não consigo entender aí você vai num restaurante hoje ou num bar não, não pode ter bebida não mas aí você vai lá no supermercado numa rede grande de supermercado vai lá e compra bebida vai para casa às vezes a gomera com 10, com 15, 20 pessoas não estou aqui julgando a gente sabe que isso acontece né festas clandestinas onde tem bebida então se o problema está sendo a bebida então por que que não faz a lei seca geral não pode ter bebida não pode nem comprar por que que só o pequeno tem que pagar a conta tem que ser penalizado então vamos penalizar todo mundo porque o que eu estou vendo durante essa pandemia e a gente tenta ser o mais justo possível né representando que a gente como representante aqui a gente representa todos a gente aqui é funcionário do povo é empregado do povo mas eu não consigo entender sabe porque os pequenos tem que ser penalizado é uma falta de coerência pensa comigo ele pode ir num um cidadão pode ir num restaurante não pode beber mas você vai numa rede grande aí compra não sei quantas cervejas liga para os amigos deles só vão lá para casa que a gente vai tomar uma lá chega na casa não tem protocolo nenhum não tem segurança nenhuma que eu te garanto que num restaurante para falar assim ah mas já fui num restaurante eu não vi eu não vi a higienização eu não vi o protocolo em um em cinquenta você pode achar um mas a maioria está fazendo o dever de casa tem toda a segurança para ficar dentro do restaurante dentro do bar e aí o restaurante o bar não pode vender mas uma rede grande né pode vender a cerveja é uma situação que eu não consigo entender já que tem que ter lei seca então então faça a lei seca para todos que todos possam pagar a conta não é só o pequeno tem que pagar a conta não eu queria aqui porque meu tempo é pequeno mas eu queria mostrar aqui para vocês aqui a gente está aí quase virando o ano dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e um e eu queria aqui deixar um recado para a população brasileira que não desista do Brasil que eu estou vendo muita gente com pensamento negativo a dois mil e vinte e um vai ser pior que dois mil e vinte não vamos pensar assim não vou mostrar para vocês porque a gente não deve pensar nisso porque a gente tem aqui um país aqui de riquezas naturais né de matérias-primas e a gente tem um país aqui que a gente tem dependência para poder fazer uma economia maior do mundo um país melhor do mundo olha aqui ó presta atenção que eu vou ler presta atenção até o fim vou mostrar para vocês aqui como é que esse país produz pode até não produzir políticos né com comprometimento para poder te representar mas produção esse país tem eu vou mostrar para vocês quer ver ó autopeças Alemanha Japão e Brasil aqui ó parabrisas Estados Unidos Brasil e França carros Alemanha Japão Coreia Brasil México aviões Estados Unidos França Alemanha Brasil aqui vem tubos e conexões Brasil e México caixas d'água México Brasil café Brasil Colômbia Itália carne bovina Brasil Argentina Uruguai carne suína Brasil Espanha Portugal frango Brasil Estados Unidos cerveja Irlanda Bélgica Alemanha Brasil sucos Brasil Brasil tá aqui produto de engenharia de limpeza Estados Unidos Alemanha França Brasil queijos França Itália Suíça Brasil remédios Alemanha Estados Unidos Suíça Brasil aqui vem papel Suécia Noruega Brasil também tá perfumes França Itália Brasil novamente o Brasil se encontra petróleo Arábia Iraque Colômbia Brasil Estados Unidos e Rússia Gás natural Brasil Rússia Canadá Vinhos milhares aqui o Brasil também tá tem Itália tem França tem Espanha tem Portugal tem Argentina tem Chile tem Brasil né aqui tem mais soja Brasil Estados Unidos Minério de ferro Brasil Aço Alemanha Brasil Estados Unidos Madeiras Brasil Suécia Canadá e Noruega Helicópteros França está aqui Estados Unidos Rússia e Brasil tem mais Computadores Japão Estados Unidos Brasil e Coreia Ferramentas Estados Unidos Alemanha Brasil e Japão Calçados Brasil Itália e França Roupas Itália França Estados Unidos Brasil Embutidos Espanha Portugal Itália Brasil Chuveiros Brasil Cigarros infelizmente né Estados Unidos França e Brasil também e por aí vai tá vendo aqui ó você percebeu o tanto de coisa que o Brasil produz e está entre os melhores produtores do planeta porque nunca chegamos na ponta final da economia porque nunca chegamos na ponta da economia mundial um dos principais motivos é a corrupção que rouba dos brasileiros são quase 30 bilhões por ano né por políticos partidos magistrados empreiteiros e por aí vai aí a pergunta que não quer calar precisa comprar da China pra quê a bandeira chinesa a bandeira chinesa não apareceu em nenhuma vez você não precisa da China a China precisa do mundo principalmente dos maiores produtores alimentícios do mundo ela precisa do Brasil sim agora deu pra entender melhor então o que eu falo nosso país é um país de riquezas né nosso país é um país que tem aí uma matéria-prima maravilhosa é um país de primeiro mundo mas infelizmente ainda a gente tem alguns políticos de quinta categoria então pra você entender que nosso país tem jeito sim basta você aí que é o patrão que é o pagador de imposto conscientizar e colocar sempre políticos melhores pra poder te representar viu um grande abraço e um feliz ano novo feliz natal e um 2020 vai ser melhor tamo junto muito obrigado deputado preitinho azevedo não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo apreciação e pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião esgotado o prazo a presidência informa ao plenário que com a retirada de tramitação do projeto de lei número 533 de 2015 do deputado servizio de trocel e da deputada marília campos projetos de lei número 536 de 2015 iniciativa popular 881 de 2015 do deputado servizio de trocel deputado palma de 3619 de 2016 do deputado palma lamac número 1189 de 2019 do deputado professor Wendel também número 1444 de 2020 da deputada Ana Paula Sequeira para passam a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23 assim sendo a presidência nos termos do artigo 188 com o artigo 102 do regimento interno encaminhar encaminha o projeto de lei número 536 de 2015 as comissões de justiça do trabalho do desenvolvimento econômico e de fiscalização financeira para aparecer a presidência determina ainda que sejam os projetos de lei número 881 de 2015 3.619 de 2016 1.189 de 2019 1.442 de 2020 que sejam anexados ao projeto de lei número 536 de 2015 por guardarem semelhança entre si a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do paráfego único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 7.171 de 2020 da comissão de educação 7.172 de 2020 da comissão de agropecuária publica-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria na seguinte reunião comissão de segurança pública reunião extraordinária de 15 de 11 de 2020 ciente publica-se o presidente com a palavra o deputado Tadeu Martins Veit primeiro secretário para proceder à leitura do relatório das atividades da assembleia boa tarde a todos boa tarde presidente Arantes boa tarde a todos os telespectadores da nossa tv assembleia boa tarde aos senhores deputados e senhoras deputadas parece muito distante a cerimônia de instalação dessa sessão legislativa no início do ano quando nossa prioridade então era socorrer as vítimas das chuvas de janeiro no estado que provocaram 50 mortes e deixaram 196 cidades em situação de emergência e mais de 50 mil desabrigados e desalojados contudo poucas semanas depois tivemos que nos adaptar à chegada de um vírus ameaçador que provocou uma crise sanitária econômica e social sem precedentes consciente da gravidade da situação e assumindo o protagonismo que lhe cabe desde o início a Assembleia de Minas Gerais colocou o enfrentamento dos efeitos da pandemia de covid-19 no centro de suas atividades a necessidade do isolamento social não impediu a intensa produção legislativa a prioridade para aprovação de projetos relacionados à pandemia foi definida logo naqueles dias iniciais em que foram confirmados os primeiros casos no Brasil é importante destacar que seguindo os rígidos protocolos científicos suspendemos os trabalhos presenciais no parlamento mineiro em 25 de março e posteriormente iniciamos a retomada gradual dos serviços presenciais também é digno de nota que esta atuação externa do legislativo foi correspondida pela adoção de várias medidas internas de segurança para evitar a propagação do vírus para votar de forma remota as propostas de enfrentamento à pandemia a equipe técnica da Assembleia desenvolveu um sistema eletrônico próprio sem cursos adicionais para o Estado com providências como esta a Assembleia continuou exercendo suas funções constitucionais de forma responsável contribuindo para o combate à crise sanitária com criatividade segurança e rapidez a Assembleia deu uma grande contribuição para o enfrentamento à pandemia e os resultados chegaram aos milhões de mineiros na forma de projetos importantes aprovados e da fiscalização e aprimoramento do trabalho do governo como citado anteriormente tudo isso sem expor parlamentares colaboradores e convidados a riscos de contaminação foram apreciadas centenas de proposições das quais 116 tiveram sua tramitação concluída entre elas a resolução número 5.529 de 25 de março que reconheceu o estado de calamidade pública de Minas Gerais a Assembleia também ratificou a decretação do estado de calamidade pública de 487 municípios mineiros um dos marcos da contribuição da Assembleia de Minas para o enfrentamento da pandemia de covid-19 foi a lei número 23 631 que estabelece procedimentos diretrizes e obrigações a serem observadas pelo estado e pela sociedade durante a vigência do estado de calamidade pública originária do projeto de lei número 1777 de 2020 a norma é resultado da consolidação de 148 proposições apresentadas por todos os parlamentares regulamentações nos mais diferentes setores da sociedade trazendo diretrizes na área da saúde medidas administrativas ações de suporte à atividade econômica de proteção aos consumidores e a grupos sociais mais vulneráveis outro marco do esforço do parlamento mineiro no combate à covid-19 foi a lei 23.632 de 2 do 4 de 2020 que criou o programa de enfrentamento dos efeitos da pandemia e permitiu a destinação de 324,6 milhões para o enfrentamento da doença as emendas impositivas parlamentares contribuíram para a suplementação dos projetos e para por exemplo compra de medicamentos e equipamentos ampliação do atendimento ambulatorial e hospitalar apoio aos municípios ações assistenciais para os idosos pessoas com deficiência e população em situação de rua e auxílio emergencial temporário para famílias inscritas no Cade Único ou beneficiárias do programa Bolsa Família mesmo antes da pandemia o parlamento já vinha destinando à saúde os recursos economizados em seu orçamento foi o que aconteceu em 16 de dezembro de 2019 quando devolvemos ao executivo 46 milhões de reais que foram poupados pelo parlamento ao longo daquele ano outra medida de economia foi a redução da verba indenizatória destinada ao pagamento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar uma redução global de 30% do limite máximo de gastos a serem ressarcidos com essa verba permitiu o repasse dos recursos à pesquisa para combate à covid-19 um desses repasses foi destinado à Universidade Federal de Minas Gerais a partir de um convênio que resultou na destinação de um milhão e meio do orçamento da Assembleia para ações e pesquisas relacionadas ao enfrentamento da pandemia antes deste convênio também formalizamos com a UFMG uma primeira parceria para o desenvolvimento e divulgação de documentos e ferramentas relacionadas à pandemia um desses estudos foi sobre a oferta e demanda de leitos e aparelhos de ventilação aqui no Brasil outra parceria importante dessa vez com o executivo foi viabilizada a transmissão de teleaulas para estudantes da rede pública estadual pela TV Assembleia contemplando alunos de 79 municípios que não contam com o sinal da TV Minas além desta atividade legiferante incisiva e fundamental para minimizar os impactos decorrentes da pandemia de Covid-19 o Legislativo Estadual continuou atuando de forma decisiva na fiscalização do Poder Executivo nessa perspectiva foi realizado a Assembleia Fiscaliza com o objetivo de fortalecer as ações de fiscalização do Poder Legislativo quanto a atuação do Poder Executivo na execução do orçamento e na implementação de políticas públicas convocamos secretários de Estado para prestar informações a respeito das ações do Governo e encaminhamos sugestões para aprimoramento das políticas públicas o foco dessa edição foram as ações adotadas pelo Governo do Estado para o enfrentamento da pandemia e para a mitigação dos seus impactos bem como o planejamento para a retomada das atividades rotineiras muito embora a prioridade absoluta como constatamos fosse as medidas de enfrentamento ao coronavírus a Assembleia de Minas não deixou de lado questões fundamentais como a reforma da Previdência em todo o processo a Assembleia propiciou o diálogo com diversas categorias como as da área da saúde educação e segurança pública em encontros presenciais com deputados no Parlamento Mineiro sindicatos e associações apresentaram 244 propostas consolidadas em um único documento entregue em mãos aos secretários de Estado de Governo e de Planejamento e Gestão o resultado dessa escuta foram mudanças significativas nas propostas originais em benefício dos servidores e na busca pela maior justiça social possível avançando para outra temática destacamos os dois acordos efetivados com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais o protocolo de intenções para instalação do sistema eletrônico de informações e o convênio para estabelecer o posto de atendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no espaço cidadania aqui do Legislativo Estadual esses acordos assinalam a importância da união dos poderes na busca de boas soluções que permitam racionalizar recursos e oferecer serviços cada vez melhores aos cidadãos além disso esta casa assinou um termo de cooperação com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais a fim de promover uma campanha de caráter educativo informativo e de orientação social quanto a importância do voto deste modo a Assembleia colocou em ação mais uma iniciativa de educação para a cidadania apesar de o ano de 2020 ter tido como foco o enfrentamento da pandemia além da análise da reforma da Previdência atuação dos deputados por meio das atividades do plenário e nas comissões também abordou outros temas de interesse de Minas Gerais e de sua população o isolamento social não impediu que os parlamentares mantivessem o contato contínuo com cidadãos conhecendo as suas necessidades e trazendo para o parlamento a discussão de temas de legislação que ao longo de 2020 surgiram de demandas e anseios do poder público e da população mineira em defesa do setor cultural foram promovidos os seminários sobre a lei Aldir Blanc a qual concedeu apoio financeiro aos artistas e o Minas Arte em Casa projeto que viabilizou apresentações remuneradas e online de artistas essas iniciativas ganham ainda mais relevância quando se considera que a classe artística foi um dos segmentos mais atingidos pelo surto do novo coronavírus na temática finanças públicas após intensa mobilização desta casa foi formalizado junto ao Supremo Tribunal Federal um acordo entre a União e os Estados com o objetivo de reparar os prejuízos financeiros decorrentes da lei Candir ainda nessa temática registramos a promulgação da emenda constitucional 107 que determina a participação da Assembleia na destinação de recursos por parte do Executivo advindos de receita extraordinária finalmente destacamos a programação comemorativa dos 300 anos da nossa Minas Assembleia de Minas programou em conjunto com instituições parceiras uma série de eventos e ações com o intuito de não apenas celebrar o passado mas também refletir sobre o presente e projetar o futuro a fim de viabilizar o desenvolvimento de Minas Gerais por meio de um processo inclusivo solidário sustentável e democrático não poderíamos encerrar esta apresentação sem mencionar a excelente atuação dos parlamentares manifestando nossa gratidão a todos que no meio da adversidade não falharam com a missão de legislar representar a sociedade e aprovar matérias importantes todos sem exceção deram sua contribuição para alcançarmos nossos propósitos sempre em nome do povo mineiro do mesmo modo não conseguiríamos cumprir nossas tarefas sem o trabalho dos servidores do Legislativo Estadual que merecem também todo o nosso reconhecimento para além desse agradecimento outros sentimentos nos movem nós nos solidarizamos com as famílias enlutadas que perderam entes queridos em razão da Covid-19 nós nos colocamos ao lado de todos os profissionais da saúde médicos e enfermeiros que estão em contato direto com o vírus no campo de batalha empenhando-se para salvar cada vez mais vidas seguiremos atuantes e produtivos fortalecendo cada vez mais o papel do poder legislativo no exercício das suas funções institucionais continuaremos priorizando a saúde e a vida de cada cidadão em um momento que exige agilidade planejamento e ações urgentes meu muito obrigado obrigado presidente Antônio Carlos Arantes por esta oportunidade muito obrigado deputado Tadeu Martins Weiss nosso primeiro secretário e parabéns também pelo importantíssimo trabalho e a recondução ao mesmo cargo nesta mesa para o bienio 2021-22 a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para o ordinário de amanhã de 17 às 14 horas para a ordem do dia ser publicada levanta-se a reunião muito obrigado a todos e por isso vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.